Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Legal? Eu espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Isso mesmo, 18 de maio de 2020. Legal, turma? Bom dia, turma! Para começar a nossa aula, turma, vocês precisam pegar o nosso livro, Ir Lá na Brincadeiras das Artes, tá? Página 17. Olha só! Página 17. Vocês estão vendo esse moço aqui, turma? Tá vendo? O nome dele é Enrico Bagi. Ele é italiano. E ele costuma, turma, fazer retratos com diferentes expressões. Legal? Onde será que ele está aqui? Será que ele está em casa? Será que ele está na rua? Não, pro rei! Ele está no ateliê. O que seria um ateliê? O ateliê é o lugar onde o Enrico cria suas obras de artes, turma. Se vocês observarem bem, olha só, tem um monte de obras espalhadas aqui nesse ateliê. Legal, olha! Super bacana! A Prova vai mostrar outra obra de arte do Enrico. Olha só que legal! Bacana, né, turma? Sabe o que ele utilizou para fazer os olhos? Se você disse pratinhos, você acertou. E o nariz? Se você disse que ele utilizou cordas barbantes, você acertou também. Que jeito diferente de fazer uma obra de arte, né, turma? Muito legal! Olha! Que bacana! Aqui! Ah! Mamãe, papai, está vendo esse código aqui? QR Code? Vocês podem baixar o aplicativo no celular, tá? E depois vocês tiram uma foto aqui desse código, que vocês conseguem visualizar essa imagem aqui com o zoom. Bacana! Bacana! Tá bom? Depois que a gente apreciou as obras do Enrico, nós vamos lá na página 19. Parece que aqui tem um formato de um rosto. O que está faltando nesse rosto, turma? Lembra que na aula anterior, a PRO pediu para vocês separarem cordas, lãs, lembram? Isso mesmo! Isso mesmo! Vocês vão utilizar agora, turma, para criar a obra de vocês. Isso mesmo! Vocês vão fazer um retrato com os materiais que vocês têm aí. E vocês vão se transformar num Enrico, um artista. A PRO fez também, olha. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a minha obra de arte. Só que a cola que a PRO usou aqui não secou ainda, então preciso tomar bastante cuidado para não estragar a minha obra. Olha, que legal! A PRO virou uma artista. Olha! Tá vendo que simples? A PRO utilizou barbante, botões, tampinhas, pregador. Olha que legal! Bacana! Tá vendo? Gostaram da minha obra? Agora, a PRO está curiosa para saber como que vai ficar a obra de arte de vocês. Usem a imaginação e criem o seu retrato. Combinado, turma? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos cantar uma musiquinha super legal. Essa musiquinha, ela retrata exatamente a obra de arte do Enrico. Isso, ela fala de expressões. Eu espero que vocês gostem dessa musiquinha, combinado, turma? Assistam aí! Beijo! Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Cara de que? Cara de que? Cara de brava, então que vamos ter? Cara de brava, todo mundo vai fazer e continua fazendo. Para o irmão, para a porta Para o irmão, para a porta Para o irmão, para a porta Cara de quê, cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de inteligência Eu que vou fazer Diligência, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de que, cara de que, cara de que, todo mundo vai fazer Cara de que, eu te vou fazer Cara de que, todo mundo vai fazer Cara de que, cara de que, todo mundo vai fazer Cara de apaixurar, todo mundo vai fazer E continua a fazer. E continua a fazer. Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer. Cara de dor de barriga. É o que vamos ver. Dor de barriga. Todo mundo vai fazer. E continua a fazer. E continua a fazer. E continua a fazer. E continua a fazer. Tchau, tchau.